Em nome de Movelaria e Vindraçaria Santana Abilhão do Acordeão e Forrozão de Aça ao vivo Aqui é só sucesso papai R3 Distribuidoras Nosso amigo Ronaldo, Alô Luana Ele é braço, vamos se vai Vou me falar que você tá de namorado novo Mas isso passa tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até anda chorando E se maldizendo o que estou fazendo A moça reclamando porque vacilou e me perdeu E aí? Mas seu orgulho falou alto mais que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Diz, diz, saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer ficar aqui do meu lado Fiquei sabendo Como é que é meu patrão? De Assis, da Reciclagem e Família Aquele abraço pra vocês E aí, e aí, e aí Estação das Frutas Nosso amigo Toró O Tregás, o gás que rende mais água azul Lembra? Vou me falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que até anda chorando E se maldizendo o que estou fazendo A moça reclamando porque vacilou e me perdeu Como é que é? Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca E quer estar aqui do meu lado Como é que é, manhinha? Sei que ainda até pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca E quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo É forrozão de aça ao vivo É abelhão do acordeão Sésio dos tecrados De perima do vocal Lembração pra Vazota Vamo simbora Em nome de farmácia Padre Cícero Alô Douglas Agora vai meu vaqueiro Vamo simbora É forrozão de aça ao vivo Filho da cordeão Zé de luz tecrados E perima do vocal O bigacinho Canta lá que já dá pro bar Tupa para o motel Na goiada eu sou o garrasco Na cama eu sou cruel Escova em geladinha Um bolso sem de dinheiro Galera fica doida Na balada do vaqueiro Em nome de Manos Lanches Nosso amigo L Dona Anelita Aquele abraço Mandei lavar meu carro Faguei o paredão Separei um cavalo Quarto de milha lação Peguei a minha cela Escorão e o chicote Coloquei os cavalos Lá em cima do reboque Já comprei a bebida Convidei a mulherada Chegou fim de semana Eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada o carro Tupa para o motel Na goiada eu sou o garrasco Na cama eu sou cruel Escova em geladinha E um bolso sem de dinheiro Galera fica doida Na balada do vaqueiro E da vaquejada pro bar Tupa para o motel Na goiada eu sou o garrasco Na cama eu sou cruel Escova em geladinha E um bolso sem de dinheiro Galera fica doida Na balada do vaqueiro Falou, tazinho, no teclado Música, lembraço 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 Mandei lavar meu carro Regulei meu paredão Separei meu cavalo Quarto de milha, lasão Peguei a minha cela Escorão e o chicote Coloquei os cavalos Lá em cima do reboque Já comprei a bebida Comidinha a mulherada Chegou fim de semana Tá, 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 tá Olha lá, beijinho, vamos botar Vamos embora, vamos embora Como é que é Eu tava queijando um bar Um bar para o motel Na bolhada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Escopa em geladinha E um bolso cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada do vaqueiro Eu tava queijando um bar Um bar para o motel Olha na cama eu sou cruel Escopa em geladinha E um bolso cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada do vaqueiro Galera sepá E carnal palceira Aquele abraço É forroção de aço E a filhão da cordeão Segundo Dois de dinharia Nosso amigo Manuel Barros Aquele abraço pra você Segundo Que é só sucesso Central das balas E papelaria em geral Nosso amigo Jairo Verador Abissão Libertoso Aquele abraço Que é pra quem tá apaixonado É melhor chorar Por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer Arrependido Por não ter tentado Eu deixo você fingir Que me ama Me dê momentos De felicidade Mesmo que depois Da alegria Se transforme Em saudade Eu deixo você fingir Que me ama Me dê momentos De felicidade Mesmo que depois Da alegria Se transforme Em saudade Como é que é Como é que é Eu não quero sofrer Me desistir Tentando acertar Vamos perder Que amar É difícil É melhor chorar Por amor Do que nunca ter amado Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer Arrependido Por não ter tentado Eu deixo você fingir Que me ama Me dê momentos Me dê momentos De felicidade Mesmo que depois Da alegria Se transforme Em saudade Eu já quebrei a cara Em nome do amor Mas de mil vezes Tentando acertar Não vai ser dessa vez Que eu vou fugir da dor Nem que eu leve um não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tem te lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer Amanhã você me deixa Não pode se culpar Já estou preparado Que na vida Nem tudo é pra sempre Simbora! É abelhão dos teclados E forró de aço Simbora! Alô, Japina Alô, seu Benedito Alô, Guaraciaba Alô, Bajara Que lhe abraçando É forrózão de aço ao vivo E abelhão do acordeão Mercadinho Aguiar Organização Tita E Maninho É melhor chorar Por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer Arrependido Por não ter tentado Eu deixo você fingir Que me ama Me dê momentos De felicidade Mesmo que depois Da alegria Se transforme Em saudade Aqui é só sucesso, papai Que é isso, novinha Delícia Em nome de AP Produções Forrózão de aço ao vivo Alô, minha mercadoria Água azul Viva J, será? Enquanto eu desquiz Você não mereceu Agora tá querendo Mas quem não quer mais Sou eu Você me ligava Na segunda-feira No final de semana Me dava uma rasteira Mas como diz o ditado Que brigar com fogo Pode ser queimado Você se queimou Hoje tá sofrendo Tá provando Do próprio veneno Quando você me liga Bota no vivo a voz Pra você ouvir O barulho da mulherada Tô na farra Tô solteiro E você em casa Só chupando o dedo Tô na farra Tô solteiro E você em casa Só, só, só chupando o dedo Olha que eu tô na farra Tô solteiro E você em casa Só chupando o dedo Olha que eu tô, tô, tô na farra Tô solteiro E você em casa Delícia Só chupando o dedo Alô, barjota Vamos embora de forró Que essa sucesso É uma atrás do outro Merta a luz De que são domingos Enquanto eu desquiz Você não mereceu Agora tá querendo Mas quem não quer mais sou eu Você me ligava Na segunda-feira No final de semana Me dava uma rasteira Mas como diz o ditado Que brincar com fogo Pode ser queimado Você se queimou Hoje tá sofrendo Tá provando Do próprio veneno Quando você me ligar Eu vou botar no vivo a voz Pra você ouvir O barulho da mulherada Tô na farra Tô solteiro E você em casa Só chupando o dedo Tô na farra Tô solteiro E você em casa Só, 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 só Olha que eu tô na farra Tô solteiro E você em casa Só chupando o dedo Olha que eu tô na farra Tô solteiro E você em casa Novinha Só chupando o dedo Vamos embora Abelhão de aço Ao fim E bota pra gerar E bota pra gerar Serraria e mobilaria Centena Nossa amiga Cleone Aquele abraço R3 distribuidora Ronaldo e Luana Alô de Assis da Reciclagem Aqui é a aviação pra você Aqui é forrozão de aço E a velhão da Corneão Uh! Que é só sucesso Mercadoria Ha, ha! Vamos embora Mota pra gerar Fazer assim os teclados Olha no final de semana A gente sai do meio do mundo Sou na bagaceira 100% vagabundo Tô bebo, tô bebo Dançando com o lido O carro é meu Mas quem dirige é meu amigo Nun, 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 nun A gente sai do meio do mundo Na bagaceira 100% vagabundo Tô bebo, tô bebo Dançando com o lido O carro é meu Mas quem manda é meu amigo A gente sai É pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro pra beber A vida é minha Eu não quero nem saber A gente sai É pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro pra beber A vida é minha Eu não quero Olha, olha, olha Abre, abre Abre o porta-mala Aumenta o som aí Desce mais uma gelada Abre, abre Abre o porta-mala A gente bebe e dança Junto com a mulher O operador disse Abre, abre Abre o porta-mala Aumenta o som aí Desce mais uma gelada Abre, abre Abre o porta-mala Alô, cala, lança Vai encarnar o balseiro Aquele abração Aqui é a pra moçada linda Abre o porta-mala 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 Em nome de estação das frutas Nosso amigo Doró O que é gás O gás que rende mais Agora também com água azul E meu povo Olha, no final de semana A gente sai no meio do mundo Sofro na bagaceira 100% vagabundo Tô bebo, tô bebo Dançando com o lido O carro é meu Mas quem dirige É meu amigo Sou puta bagaceira, cem por cento vagabundo Tô bebo, tô bebo, dançando com o lindo O carro é meu, mas quem manda é meu amigo A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro pra beber A vida é minha, eu não quero nem saber A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro pra beber A vida é minha, eu não quero, bate, bate Abre, abre, abre o porta-mala Aumente o som aí e desce mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-mala A gente bebe e dança junto com a mulherada Eu disse abre, 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 abre o porta-mala Aumente o som aí e desce mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-mala Torres Engenharia, nosso amigo Manel Barros Aquele abração, esse aqui é pra vocês É pra buscar o rapaz, ninguém é um pantão Alô, Pajota Vamos, senhor Secretaria de Esporte, nosso amigo Tonino Em Pajota será É forrozão de aça ao vivo Só sucesso, alô, Fábio Eita, mercadoria É um sucesso atrás do outro, Zezinho Bota pra geral, ladrão É forrozão de aça ao vivo, meu povo E abelhão do acordeão É sim, ó Dizem que ia me pegar e hoje tinha sacanagem Que era maluca, que era da malandragem Mas na hora cá Tô vendo que você é muito gelo e pouco uísque Você é muito gelo e pouco uísque Ordinária Que é isso, novinha Isso aqui é pra quem fala demais Não faz nada Só sucesso Bem que me falaram que você gosta mesmo de aparecer Falava que seu beijo era o mais gostoso Se eu chegasse em perto ia ser perigoso Por um momento quase acreditei Se tava ali até me assustei Seu beijo provocante no meu celular Aquela foto, hein, prefiro nem comentar Ô meu amor, lembra de tudo que cê disse Essa noite ia ser top, ia ser chique Tirando a roupa, só nós dois, tudo mais Cala minha boca, falo menos as demais Dizem que ia me pegar e hoje tinha sacanagem Que era maluca, que era da malandragem Mas na hora cá Tô vendo que você é muito gelo e pouco uísque Dizem que ia me pegar e hoje tinha sacanagem Que era maluca, que era da malandragem Mas na hora cá Tô vendo que você é muito gelo e pouco uísque Cadê a sacanagem? Cadê a malandragem? Mas na hora cá, que é isso, novinha Tô vendo que você é muito gelo e pouco uísque É com a rosão de aço, na trilhão, no acordeão Zezinho dos teclados, em perima do vocal É de barjota, será pra todo o Brasil Em nome de AB Produções De Assis, na enciclagem, quebração Vem que me falaram que você gosta mesmo é de aparecer Falava que seu beijo era mais gostoso Se eu chegasse perto ia ser perigoso Por um momento, passa, passa, conta, cantei Até me assustei Essa mensagem provocante do meu celular Aquela foto, hein, prefiro nem comentar Ô meu amor, lembra de tudo que cê disse Essa noite ia ser top, ia ser chique Tirando a roupa, só nós dois, tudo mais Cala minha boca, fala menos e age mais Diz que ia me pegar e hoje tinha sacanagem Que era maluca, que era da malandragem Mas na hora cá Tô ouvindo que você é muito gelo e pouco uísque Diz que ia me pegar e hoje tinha sacanagem Que era maluca, que era da malandragem Mas na hora cá Que é isso, novinha? Tô ouvindo que você é muito gelo e pouco uísque Cadê a sacanagem? Cadê a malandragem? Chegando a hora cá Que é isso, novinha? Tô ouvindo que você é muito gelo e bota a malda pra gerar Ai, delícia Central das Vazes e papelaria em geral Nosso amigo Jairo Prefeitura Municipal de Varjota É forrozão de Assalvi Farmácia Padre Cícero Eita forrozão, é o sucesso atrás do ovo, meu patrão Alô, Antônio José Galera do Olho d'Égua Estaremos aí dia 8 de agosto, hein? Forrozão de Assalvi Ha, 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 ha Boa mercadoria Abração da galera Maçã que de Varjota E na abração Simbora Quando eu tinha uma moto Ela me dava gelo Ela não queria assanhar o cabelo Mas o mundo gira Mundo dá voltas Vendi minha moto e comprei um Corolla Ela pirou Ela pirou Quando entrou no Corolla do amor Ela pirou Ela pirou Quando entrou no Corolla Papai O carro tá balançando Ela tá em cima de mim Liga o ar condicionado E tome a mão do Jaladim O carro tá balançando Ela tá em cima de mim Liga o ar condicionado E tome a mão do Jaladim Alô, seu Hélio Manda os lanches no barro Impresso, será? Vamos, senhor Quando eu tinha uma moto Ela me dava gelo Ela não queria assanhar o cabelo Mas o mundo gira Mundo dá voltas Vendi minha moto e comprei um Corolla Ela pirou Ela pirou Quando entrou Ela pirou Ela pirou Quando entrou no Corolla Vai, 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 vai Pip, 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 pip O carro tá balançando Ela tá em cima de mim Pip, 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 pip Liga o ar condicionado Meu patrão Vamos simbora Pega um porrozão de aço e abelhão da Corneão E bota pra zero Em nome de Paulo Em nome de Paulinho Carro Em nome de Paulinho Carro Em relação ao nosso amigo nativo Em nome de Torres E Jaria Nosso amigo Manuel Barros Aquele abração Alô, você que tá achando que tá desbaixado Vai de frente no espelho Ajeita o cabelo Bota aquela sainha bem curtinha E vamos pra rodinha Tá certo? Você quer pra vocês? E a galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando E você indo até o chão E a galera da rodinha Batendo palminhas Te valorizando E você indo até o chão Não chora Ele não merece Cai na tua Esquece Ele é que vai ficar na pior Não chora Ele não é nada Simplesmente nada Como é que é bichinho? E vai na frente do espelho Arrungar no cabelo Faça uma maquiagem Veste a saia curtinha E vai embora Hoje a noite é nossa Bora descer pra balada Fazer uma rodinha Tomar uma rodada E ficar piradinha Como é que é? E dança A noite é uma criança Bate na palma da mão Vai! E a galera da rodinha Batendo palminhas Te valorizando E você indo até o chão E a galera Batendo palminhas Te valorizando E você indo Se bora! Abelhão da acordeão E forrozão de ar Só vivo Em nome de A.B. Produções Alô galera de Varjota Que natação? Aristeu da água E Varjota será Se bora! E a galera da rodinha Batendo palminhas Te valorizando E você indo até o chão E a galera da rodinha Batendo palminhas Te valorizando E você indo até o chão Não chora Ele não merece Cai na tua Esquece Ele é quem vai ficar na pior E aí Não chora Ele não é nada Simplesmente nada E vai na frente do espelho E vai na frente do espelho Dá um grau no cabelo Faça uma maquiagem Veste a saia curtinha E vai embora Hoje a noite é nossa Bora descer pra balada Fazer uma rodinha Tomar uma rodada E fica piradinha E dança Que a noite é uma criança Como é que é, meu povo? E a galera da rodinha Isso aqui é pra galera de Carnaval Qual será? Te valorizando E você indo até o chão E a galera da rodinha Alô, Tianguá Batendo palminhas Te valorizando E você indo até o chão Simbora Eita, mercadoria É a filhão do acordeão Informação de arce De barjota pra todo o Brasil Simbora Segura, segura E bate na palma da mão Marma, saia de olho e d'água Que barjota será Dia 8 de agosto Estaremos por lá Olha a novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Chão, 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 chão Mas a galera tá pedindo Pra tocar um abelhão As meninas tão subindo E descendo até o chão Dó, dó vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Chão, 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 chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Chão, 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 chão Olha se eu quero poesia Eu escuto roupa nova Escuto o Djavan, os caras que sou fã Mas eu tô livre, tô solteiro na balada Tô nem aí pra nada Eu quero é curtir, eu quero é beijar No chão do abelhão, a galera vai dançar Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, 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 chão Olha, novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai dançando o faredão e o chão do abelhão E forzão de as, ao vivo Olha a guitarrinha, olha a guitarrinha Alô, novinha, que é isso? Corta pra mim Vai Olha, novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Mas a galera tá pedindo pra tocar no faredão As menina tão subindo e descendo até o chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Olha se eu quero poesia, eu escuto roupa nova Escuto o Djavan, os cara que sou fã Mas tô solteiro, tô livre na balada Tô nem aí pra nada Eu quero é curtir, eu quero é dançar No show do abelhão, a galera vai dançar Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, e é isso novinha Ai bichinha, dança, 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 vai Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Segura! Cadê as novinhas até o chão? Vamos lá, barjota! Isso aqui é pra galera de Tianguá, Alô Ibiapim, Alô Bajá, Alô Guarançaba do Norte, Alô São Benedito, é porrozão de aço ao vivo Segura o sucesso É um sucesso atrás do outro ao vivo Porrozão de aço Oi Férias em Las Vegas, férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Férias em Las Vegas, férias em Dubai Gastando o dinheiro do meu pai Puxei uma de copa no cassino lá em Vegas Dei de 300 mil, aqui não tem miséria Mandei um WhatsApp pro Coroa e pei demais E ele transferiu pra minha conta em Dubai Um bilhão tá bom demais, um bilhão tá bom demais Férias em Las Vegas, férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Um bilhão tá bom demais... Tô nem aí Tô nem aí O que é isso novinha Cê voa! Puxei um ar de copa no cassino lá em Vegas Vei de 300 mil, aqui não tem miséria Mandei um WhatsApp pro coroa e vei demais E ele transferiu pra minha conta em Dubai Um bilhão tá bom demais, um bilhão tá bom demais Vai gastar um dia aqui em Dubai Um bilhão tá bom demais, um bilhão tá bom demais Vai gastar um dia aqui em Dubai Férias em Las Vegas, férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Férias em Las Vegas, férias em Dubai Gastando o dinheiro, vai, 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 vai Eu disse férias em Las Vegas, férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Férias em Las Vegas, férias em Dubai Gastando o dinheiro, simbora novinho Negócio é muita cerveja, mulher e curtição E com fonsão de aço, hein menino? Melhor ainda, vamos simbora no sucesso Nosso amigo Marconi só, Marjota será Em nome de outra gás, o gás que rei demais Também água azul, nosso amigo Joênio e Paula E Marjota será Essa aqui ao vivo Pode espalhar, pode espalhar A notícia do momento é que eu tô solteiro Eu tô largado Tem tanta mulher que nem cabe no meu pai Na faculdade eu peguei mais de cem No WhatsApp eu pego também Na academia eu estourei Na minha rua eu sou o rei Na faculdade eu peguei mais de cem Academia eu pego também No WhatsApp eu estourei Na minha rua eu sou o rei Eu tô solteiro, eu tô que tô Eu levo a mulherada pra dentro do cobertor Eu tô solteiro, eu bebo todo dia Avisa a mulherada, notícia do dia Eu tô solteiro, eu tô que tô Eu levo a mulherada pra dentro do cobertor Eu tô solteiro, eu bebo todo dia Avisa a mulherada, como é que é? Olha a notícia do momento é que eu tô solteiro Eu tô largado Tem tanta mulher que nem cabe no meu carro A notícia do momento é que eu tô solteiro Eu tô largado Tem tanta mulher que nem cabe no meu carro Na faculdade eu peguei mais de cem No WhatsApp eu pego também Na academia eu estourei Na minha rua eu sou o rei Na faculdade eu peguei mais de cem Na academia eu pego também No WhatsApp eu estourei Na minha rua eu sou o rei Eu tô solteiro, eu tô que tô Levo a mulherada pra dentro do cobertor Eu tô solteiro, eu bebo todo dia Avisa a mulherada, notícia do dia Eu tô solteiro, eu tô que tô Levo a mulherada pra dentro do cobertor Eu tô solteiro, eu bebo, 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 bebo Vai, vai, vai A notícia do momento é que eu tô solteiro Eu tô largado Tem tanta mulher que nem cabe no meu carro A notícia do momento é que eu tô solteiro Eu tô largado Tem tanta mulher, abelhão e forró de aço ao vivo Zézinho dos Tecnados Que é isso, meu vinho? Que é isso? Bota pra gerar Metalúrgica São Domingos Nosso amigo aí, Domingos Atenção Vamos simbó Oi Oi Que assim nesse caso, Atenção Ei, tá tudo bom Vamos simbó E não dia de três, distribuidor É o nosso amigo Ronaldo e Luana Aquele abraço O que é? Papai aprendeu com o vovô Eu aprendi com o papai Quanto mais eu faço amor Mais eu quero mais Papai aprendeu com o vovô Eu aprendi com o papai Quanto mais eu faço amor Mais, mais, mais Taradi, taradi O orgulho do papai Taradi, taradi Mas eu quero mais Taradi, taradi O orgulho do papai Taradi, taradi É tensão demais Nananana, nananana, sou avionzeiro Nananana, sou bicho fuleiro Nananana, eu sou avionzeiro Nananana, bota, bota seu fuleiro Papai Que é só sucesso, meu patrão É forrozão de ação vivo De abelhão da cor de onças E os teclados e mirimão do vocal O local é sabá O canal balcera Papai aprendeu Eu aprendi com o papai Quanto mais eu faço amor Mais eu quero mais Papai aprendeu Eu aprendi com o papai Quanto mais eu faço amor Mais eu quero mais Taradi, taradi Taradi, taradi É tensão demais Taradi, o orgulho do papai Taradi, taradi Nananana, nananana, eu sou avionzeiro Nananana, sou bicho fuleiro Nananana, eu sou avionzeiro Nananana, eu sou cabra fleiro É forrozão de ação vivo É só sucesso, bicho Bota pra gerar Abração pra varjota, será? É só sucesso, bicho fuleiro Vamos embora É forrozão de ação, bicho Foi uma festa de gato Eu vi essa cena bela Uma nuvia famosa Escapou pela cancela O patrão chuva Monte logo em sua cela Bote o cavalo na pista Segure no rabo dela Segure no rabo dela Passamo no rabo dela Porque não posso perder Minha nuvia amarela Segure no rabo dela Passamo no rabo dela Porque não posso perder Porque não posso perder Que, 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 que Simbora! Torre de engenharia Nosso amigo Manoel Barros Aqui da canção Que é buscar Uma raparigueira Niva Jota É forrozão de ação vivo O louco do ventade Uma tarde bem sigela Bote logo numa dobra O malandro logo apela Quando passa uma morena Bonita em uma gazela A macharada gritava Deixe que eu seguro ela Segure no rabo dela Passamo no rabo dela Porque não posso perder Minha nuvia amarela Segure no rabo dela Passamo no rabo dela Porque não posso perder Segura, fiel É pra mostrar a massa E o molho d'água De ouro de agosto, hein? Fozão de ação vivo Vamos, senhor! Ao passar da meia-noite Saí da festa com ela Acordei só de manhã Viu o sol pela janela Quando for de tardezinha Quero um baquerum na cela E hoje tem que ser bom Pra pegar no rabo dela Segure no rabo dela Passamo no rabo dela Minha nuvia amarela Segure no rabo dela Passamo no rabo dela Porque não posso perder Minha nuvia amarela Segura! Segura! Alô, Tô José! Cabanas, barra e no folho d'água Debração do corrom de águas Segura! Bota pra gerar Segura! São funções, é assim Bota pra gerar, mercadoria Lá no bairro onde moro Não tem água encanada Mas tem uma pica d'água Onde arrumo namorada Tem uma menina linda Que é cozinhar, cozinhar, rica Meu coração vira praça Quando ela passa, ela encaça Pra buscar água na pica Seu pai é muito valente E a menina é muito meiga Atrás da cerca da roça Onde eu converso com ela E seus olhos são bonitos E seu beijinho de canjiga Meu coração vira brasa Quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica Alô, queima a rosca! Ha, 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 ha! Simbora! Lá perto da pica d'água Já nasceu um pé de flor Já nasceu muitos abraços Também o nosso amor Quando estou nos braços dela Mais bonita ela fica O meu coração vira brasa Ai, delícia Pra buscar água na pica Lá no bairro onde eu moro Não tem água encanada Mas tem uma bica d'água Onde arrumo namorada Tem uma menina linda E é uma coisinha rica Meu coração vira brasa Quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica Vai, pap boy Oc場 é brasa Muito bom! Oi! Seu padre é muito valente E a menina muito meiga Atrás da seca da roça Onde eu converso com ela E seus olhos são bonitos E seu beijinho de cantica Meu coração vira brasa Quando ela passa lá em casa Pra buscar água na bica Lá perto da bica d'água Já nasceu um pé de flor Já nasceu muitos abraços Também o nosso amor Quando estou no braço dela Mais bonita ela fica Meu coração vira brasa Quando ela passa lá em casa Pra buscar água na bica Vamos embora Delícia Ele é o de estação das frutas Nosso amigo Dolor Central das balas E papelaria em geral Nosso amigo Jairo Marjota será